Se você quiser, você pode me ajudar a me ajudar. Se você quiser, você pode me ajudar a me ajudar a te ajudar. Não esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira prepara café para os dois na cozinha, no escuro. Iurum vem até ele. E ele agarra a mão de Ira e a puxa para si. Ira está com muito medo. Ele diz para não ter medo no escuro. Ele diz que estou sempre com você. Ele diz, acho que nenhum de nós poderia aceitar isso. Iria-se aproxima dele. Às vezes, a estrada que tomamos pode ser bastante escura, diz Ira. A escuridão nunca dura para sempre, diz Ira. Ele diz para nunca se esquecer disso. E ele diz que sempre estará com você. Ira, por outro lado, está determinada a se divorciar. Enquanto ele e Ásla estão sentados na sala, Ásla pergunta, bem, o que você planeja fazer depois do divórcio? Ira não consegue responder nada. Porque ele não sabe o que vai acontecer e onde estará após o divórcio. Como Oum está sempre em sua vida, ela acha que haverá um grande vazio quando ele partir. Ira e Orum vão ao advogado para pedir o divórcio. Orum conta tudo ao advogado. Ira nem consegue dar uma resposta. Porque Orum está certo. Ele só trabalha para o bem-estar de Ira. E ele não quer mais nada. Eles vêm ao advogado. O advogado Ira pergunta a minha filha, você está decidida a se divorciar? Mesmo que Orum não quisesse o divórcio, ele até concordou com o divórcio para que você fosse feliz. Mas ele nunca quer isso. Ele pergunta, você ainda quer o divórcio, minha filha? E o advogado diz, filha, se você quiser pensar novamente no divórcio, posso adiar o julgamento para uma data posterior. E naquele momento, Ira pensa que ela realmente quer isso. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. ... ... ... ... ... ... O meu nome diz o meu nome. Estamos trabalhando duros para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Ira e Orum olharam nos olhos de todos na mansão e partiram para a lua de mel. Segundo a FIFA, passar a lua de mel com uma caravana era umas férias muito simples e baratas. Embora Orum tenha uma casa de veraneio e um hotel em muitos lugares, ele fica bravo quando sai em lua de mel com uma caravana barata. Mas Orum faz isso por causa das belas memórias do passado de Ira. E ele nunca vai se arrepender. Ira se lembra daquela conversa no passado. E ela decide o quão atencioso e compassivo Orum é. Temos um longo caminho a percorrer, diz Ira, vamos agora. Ira descobre o interior do trailer. Nussat também vestiu camisolas muito bonitas. Esta noite será a noite mais especial deles no trailer? Ira e Orum terão filhos nesta lua de mel? Embora Ira continue um pouco envergonhada, se ela quiser ter um casamento de verdade, ela abrirá sua mente para Orum esta noite. Irá. Vamos continuar assistindo. Ira. Queza. Orum dirige a caravana. Ira o acompanha. Eles passam por lugares montanhosos muito bonitos. Eles curtem a viagem juntos. Ira fica na margem de um lago em uma rede de vegetação. Eles pegam suas cadeiras e se sentam. Orum também faz café quente. Até o tempo frio esquentou agora. E quando Ira entra no trailer, ela mergulha em velhas memórias. A voz da minha mãe está vindo de algum lugar distante, ela diz a Orum. E ele fecha os olhos. Ira é minha filha, sua mãe grita em seus sonhos. Ira também permaneceu no trailer quando era criança. Este trailer também o leva de volta à sua infância. Ira está muito feliz com isso. Espalha sorrisos. Então ele diz que é uma noite de vento. Nessa hora, vem o som do fogo aceso por um. E ele diz que estou perto do fogo com um grande cobertor nas costas. E sorri. Vai para velhas memórias. Agora um fogo quente queima. Orum não esperava que Ira fosse tão feliz. Mas Ira está muito feliz. Orum também vê isso e sua maior felicidade começa. Eu também tenho uma mãe e papai. Ele diz que estou metendo o nariz sem que percebam. Ele diz que sento o vento. Ele diz que está jogando bola de gude com meu pai. O cheiro de lavanda me lembra minha mãe e o cheiro de óleo o diesel me lembra meu pai. E Orum fica muito emocionado. Meu pai diz que ele era muito forte. Como Orum. Ira está muito feliz. Vamos continuar assistindo. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios. Continue seguindo pessoal para mais detalhes. Conte nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz. Escreva-nos nos comentários e continue nos seguindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Divirta-se assistindo. Tchau. Tchau. Tchau.